Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber notificações das melhores músicas Famosos em Alta Saudade vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo, digo a noite antes de dormir Até que não é diferente, te deixo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, saiba lá no céu aquela estrelinha, que eu muitas vezes vou aceitar você Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que me vê Mas quem briga de verdade, essa menina que vem com a missa do Brasil e o mundo Com o seu talento e a sua estrela, canta Marília Enxugue esse rosto bem aqui fora, como de costume Vamos conversar, te alegrar, vem até para dar dor Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo, digo a noite antes de dormir É que não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha, que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Quer que eu te mostre que coisa linda que tá aqui em Goiânia essa música? Dá só o tom da música, do refrão, por favor Bota a mãozinha pra cima aí, galera Quero ver todo mundo cantando junto Quando bater a saudade, olha aqui pra cima aí, galera Quero ver todo mundo cantando junto Obrigado goiânia! Coisa linda de Paulo e Paulino! Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar, é fácil presumir A sua vida de abertura dura pouco tempo Até se arrepender Depois da vez você pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes e se lamentando Sofrendo, chorando É tipo de você Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando Houve um tempo aqui e eu não podia nem te ver E agora eu posso estar de frente a você E meu coração não sente mais nada Me desculpe me falar, mas tenho o que dizer E hoje mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na errada Tarde demais, tchau, tchau Amor, arde demais Tchau, tchau, tchau Não volto atrás Tchau, tchau Amor, arde demais Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Não volto atrás Tem uma paixão morando aqui do leste Esquerdo Me dá medo Me dá medo Me dá medo É segredo É segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Me dá medo Me dá medo É segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu essa situação entre ela e eu Me dá medo Me dá medo Me dá medo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo E tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa Galera do Brasil, bota a mão pra cima e vem vem Ela volta a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela vai encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa Com o bochão Mas ela vai na cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despreza a banal das amigas Ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Fizer apaixonado que tu quer Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais Coração que só diz que te quer É com uma paixão É com uma paixão É com uma paixão Minha vida e meu mundo Estão vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em te escrever Volto em que eu te quero em luzes de... Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos de saudades de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Onde eu me encontrei no carro Um bilhete de motel Minha declaração de amor Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você E você vai ouvir Minha declaração de amor Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo Sem você Você vai ouvir Que eu não existo sem você Vou ser Eu Eu fui falar Eu fui falar de saudade E o assunto era só você Enfim Resolvi te procurar Eu fui contar a verdade Eu fui contar a verdade Tô bebo Tô bebo Tô bebo e falo em besteira Te amo Mas é sexta-feira Com tanta mulher Nesse bar Pra que que eu fui Me declarar Tô bebo Tô bebo e falo em besteira Te amo Mas é sexta-feira Quando a vida se acabar A gente volta A conversa Eu fui falar de saudade E o assunto era só você Enfim Resolvi te procurar Eu fui contar a verdade Tô bebo e falo em besteira Sem idade e a certeza Com todos e coles de cerveja Talvez se você me ouve Quem sabe tudo mudaria Talvez eu não tivesse enviagado nesse bar Abrindo o coração só pra te ver voltar Quando a cachaça entra A verdade sai Tô bebo e falo em besteira Te amo Mas é sexta-feira Com tanta mulher Com tanta mulher Nesse bar Pra que que eu fui Me declarar Tô bebo e falo em besteira Te amo Mas é sexta-feira Quando a vida se acabar A gente volta A gente volta a conversa Tô bebo e falo em besteira Tô bebo e falo em besteira Te amo E a gente volta a conversa Tô bebo e falo em besteira O tempo conserta tudo, ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar E foi como foi ao vento, voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento, aos poucos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar, só cansei de dar amor e você me dá gelo O poder dá gelo De tanto você pedir pra eu deixar de apelar, pra me envergonhar na cara e resolver mudar Seguir seus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com um whisky Red Bull Eu tô curtindo pra galera e não do Bahia pra tu Tô tomando o meu gelo com um whisky Red Bull Eu tô curtindo o Vila Mix e não do Bahia pra tu Eu não tenho certeza se deixei de te amar, só cansei de dar amor e você me dá gelo O poder dá gelo O poder dá gelo Onde tanto você pedir pra eu deixar de apelar, pra me envergonhar na cara e resolver mudar Seguir seus conselhos E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando o meu gelo com um whisky Red Bull Eu tô curtindo pra galera e não do Bahia pra tu Eu tô tomando o teu gelo com um whisky Red Bull Eu tô curtindo o Vila Mix e não do Bahia pra tu Segura essa fata Segura essa fata Segura essa fata Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Bem que fez, bem me perdi pra voltar Você não merece um por ser o amor que eu te dei Jogou nossa história num posto sem fundo Destruiu sonhos que um dia sonhei Não quer saber Palmas pra você Você merece um tipo de pior mulher do mundo Agora assista aí de camarógio Eu bebendo gelo, tomando cirurgia Curtindo uma balada, só dando um viagem E você de bombeira sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarógio Eu bebendo gelo, tomando cirurgia Curtindo uma balada, só dando um viagem E você de bombeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que a mala não é brincadeira E você de bombeira sem ninguém na geladeira Faço bem, sem olhar a querer Simplesmente faço bem, faço bem, faço bem Oh Deus, oh Deus Sonhos bons, abraço, 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 abra E deixa a tristeza estar Dê um abraço apertando Na primeira pessoa Celebre o amor com quem tá no seu lado Faço bem Ser era quem Se despede Faço bem, faço bem, faço bem Para hoje Sorriso, abraço O mais sincero Hoje eu só quero Sorriso, abraço O mais sincero Hoje eu só quero Hoje eu só quero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você também tem que eu sei Aquela pessoa não adianta negar Nega não Que tem passe Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é Quero ouvir vocês Mais alto, mais alto Todo mundo tem uma pessoa A minha pessoa Que se faz esquecer Volcando a boca Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora Pra chegar na ponta do meu coração Já tem seu nome E você também tem que eu sei Aquela pessoa não adianta negar Que tem passe Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é De ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que se faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que se faz esquecer Não precisa dia e nem hora Pra chegar na ponta do meu coração Já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa Pode entrar 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 Vocês, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sempre, tem tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, vai tentar solteir, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade bizinha, mas eu preciso na dor Ela é minha Talvez essa hora saia do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Tomara que saia de todo errado, eu volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia de todo errado, eu sinto as saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sempre, tem tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade bizinha, mas eu preciso na boca dela, na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia de todo errado, eu volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia de todo errado, eu sinto as saudades Aqui do meu quarto Aqui do meu quarto No começo No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante é uma ciumeira atrás da outra Pegando as cordas E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e a sua boca Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Só metade do seu corpo e a sua boca É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante é uma ciumeira atrás da outra Falei que não chapava, chapê Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de louco outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro Aí é ruim de arremesso, hein? É só beber que eu esqueço, promete E sequer o conselho Vai que beberês, é pragarês Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca beberês Ai que beberês, é pragarês Era pra ser um gole, eu me afoguei É a história daquele ditado É a história daquele ditado Nunca diga nunca Nunca diga nunca Nunca, 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 nunca Falei que não chapava, chapê Falei que não chorava, chorei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de louco outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro Só beber que eu esqueço, promete E sequer o conselho Vai que beberês, é pragarês Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pragarês Era pra ser um gole, eu me afoguei Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas vou lá, paixão Adoro esse perigo, é cheio demais comigo Mas não tem minhas mãos Se você quiser Pode ser um caso indefinido, não dá pra mais Apenas bons amigos, namorar, casa, ter filhos Passar a vida inteira juntos Oh, oh, oh E vai saber se um dia seremos nós Diga um beijo pra cralar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Sem sanções Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que elas querem é que você me queira Oh, oh Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que elas querem é que você me queira Oh, oh Oh, oh Oh, oh O que elas querem é que você me queira O que elas querem é que você me queira Oh, oh, oh Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que elas querem é que você me queira Oh, oh, oh Vou no momento Vou pra vida inteira Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o medo Seria acordar e eu estar com você Chega da tremedeira, um mal na barriga Quem ama demais, não suporta uma amiga Se une demais, faz a gente se ver Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar, seu amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar e ir embora Eu pensei que nessa hora vai me dar vontade de você E mudando de assunto, cê tá tão bonita E cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar, seu amor é isso Se eu te contar, você nem acredita Mas veci de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar e ir embora Eu pensei que nessa hora vai me dar vontade de você Ficando de assunto, cê tá tão bonita Um jogo eu Tanto fim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a honra de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei Você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a honra de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais Mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei Você Tu já doeu Mas hoje não vai mais Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Tá bem doce E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Tá escondendo por aí Que eu me criei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Já te esqueci tem muito tempo viu meu amor E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Tá escondendo por aí Que eu me criei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Tá escondendo por aí Que eu me criei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Quero ver a galera do Caldas Caldo Mandando aquele recado Que eu tô sem sal Eu já fiz sorte de esquecer Tô sem saudade de você Que eu tô sem sal Você ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários Mas no momento O maior deles é ser você Pra que tentar negar Pra enxugar no gelo É o mesmo que sobrar Depois que queimo o dedo E desculpa essa voz louca É que eu chorei É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria Nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria Nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria Nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria Nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria Nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto Eu descia do salto Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços E um dia mais sem ti E o meu assunto é não mudar Minha cabeça não mais muda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você no rio Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô falando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Por quê? Você diz que me ama só que toda vez Que a gente briga faz um drama e fala do seu ex Nem dá por cima, fica ameaçando me deixar Será que você esqueceu que ele só te usou E só comigo descobriu o verdadeiro amor Agora vem com essa que eu tenho que mudar Mas eu não vou mudar Não vou fazer suas vontades ser capaz do seu Se foi curtindo e peritando que me conheceu E de nós dois você escolheu Foi ficar comigo Vê se toma juízo Mas se você não tá feliz Me deixar solteiro e voltar pra ele Pode voltar pra ele Pode voltar pra ele Que eu fico aqui solteiro na balada Eu sei que você gosta Ele sempre é uma moda Pode voltar pra ele Pode voltar pra ele Que eu fico aqui solteiro na balada Eu sei que você gosta Ele sempre é uma moda É Cristiano Maraújo Segura aí, Social Music Sucesso Por quê? Você diz que me ama só que toda vez Que a gente briga faz um drama e fala do seu ex Nem dá por cima, fica ameaçando me deixar Ou será que você esqueceu que ele só te usou E só comigo descobriu o verdadeiro amor Agora vem com essa que eu tenho que mudar Mas eu não vou mudar Não vou fazer suas vontades ser capaz do seu Se foi curtindo e peritando que me conheceu Que de nós dois você escolheu Foi ficar comigo Vê se toma juízo Mas se você não tá feliz Me deixar solteiro e voltar pra ele Pode voltar pra ele Pode voltar pra ele Que eu fico aqui solteiro na balada Eu sei que você gosta É de ser mal amada Pode voltar pra ele Pode voltar pra ele Que eu fico aqui solteiro na balada Eu sei que você gosta É de ser mal amada Pode voltar pra ele Pode voltar pra ele Que eu fico aqui solteiro na balada Eu sei que você gosta É de ser mal amada Pode voltar pra ele, pode voltar pra ele Que eu fico de solteiro na balada, eu sei que você gosta É de ser mal amada É Cristiano Um taxa despeita, volta pra ele E aí, Gidão, na palma Eu tô vendendo tudo, eu facilito, eu parceiro, aceito até cheque Eu e você, duas passagens de ida, vai ser tipo assim Vida boa na Bahia Você dizia que eu trabalhava pra viver e vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro, aposentar mais cedo Sai o segredo Bom, abrindo mão de tudo Pra nós dois eu quero Um lugarzinho violente a zero Turmir de porta neta e passear sem medo Perigo pular, só eu com nada, eu te vejo E aí, cê vê eu não Vai ser na sua flor, estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parceiro, aceito até cheque Eu e você, duas passagens de ida Vai ser tipo assim Tipo vida Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parceiro, eu parceiro, aceito até cheque Trago o meu escritório, uma terra sem cheque Eu e você, duas passagens de ida Vai ser tipo assim Você dizia que eu trabalhava pra viver e vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro, aposentar mais cedo Aí o segredo Tô abrindo mão de tudo E pra nós dois eu quero Um lugarzinho violente a zero Turmir de porta neta e passear sem medo Perigo pular, só eu com nada, eu te vejo E aí, cê vê eu não Vai ser na sua flor, estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parceiro, aceito até cheque Trago o meu escritório, uma terra sem cheque Eu e você, duas passagens de ida Vai ser tipo assim Tipo vida Vem Salvador Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parceiro, aceito até cheque Trago o meu escritório, uma terra sem cheque Eu e você, duas passagens de ida Vai ser tipo assim Tipo vida Tipo vida Tipo vida Obrigado, gente Obrigado É mais amor É mais amor Muito mais amor Muito mais Não faz só um pouco tempo que provei teu beijo Gostei, mas eu não nego que eu tô com medo Já que acontece como da última vez Me entrego, te amo, cê foge, sobrei Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Meço de uma mensagem, olha você virando a esquina Na minha intimidade, você foi entrando Deus vai já te aprovar e a gente tá sofrendo Mas antes de te entregar meu coração Da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se eu for na linha, a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Se eu for na linha, a gente para Para nada que a matéria dizer que me ama É mais amor e menos drama Para nada que a matéria dizer que me ama É mais amor e menos drama E quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Faço uma mensagem, olha você Na minha intimidade, você foi entrando Deus vai já te aprovar e a gente tá sofrendo Deus vai já te aprovar e a gente tá sofrendo Mas antes de te entregar meu coração Para nada que a gente tá sofrendo É mais amor e menos drama Para nada que a gente tá sofrendo Para nada que a gente tá sofrendo Para nada que a gente tá sofrendo Não, 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 não É mais amor e menos drama Quando eu me deixou eu tenho sonhado em terminar Da turma do cinema eu passei pra mudar o bar E a dor é isso que é essa da fria que você vai chorar O tempo passou, tudo mudou Na sua boca eu já nem lembro do sabão O mundo girou, 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 rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal, agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal, agora passa mal Agora passa mal Tem muita gente passando mal de saca aí que eu tô ligado hoje, viu? Todo mundo tentando se salvar aí, né? O tempo passou, tudo mudou Na sua boca eu já nem lembro do sabão O mundo girou, 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 rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal, agora passa mal Agora passa mal, agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom, não Agora passa mal, agora passa mal Quero ver sofrendo não é bom, eu tô ligado Oi, tudo bem? Que bom te ver Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar E eu vim acabar com essa sua pintinha de balada E dá outro doce pra essa sua bocadiga e sacada Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai caçar também Um companhão de vez, seu braço é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Se vai do que, vai do que, vai do que Eu vim acabar com essa sua pintinha de balada De balada E dá outro doce pra essa sua bocadiga e sacada Vai namorar comigo sim Se reclamar, cê vai caçar também Um companhão de vez, seu braço é meu Meu é seu Vai namorar comigo sim Igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai caçar também Um companhão de vez, seu braço é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Diz Com nós dois Não tem, não tem Se reclamar, um companhão de vez, seu braço é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo nós dois Se reclamar, cê vai caçar também Um companhão de vez, seu braço é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai nunca mais, peraí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai nunca mais, peraí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Você fez tudo que eu curti pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabe agora que eu ia me esperar E só pra mim Você fechou seus olhos Tão com os ouvintes Tão com os ouvintes, se vejo e murdo Tão com os ouvintes, se vejo e murdo Tão com os ouvintes, se vejo e murdo E acordam em desespero Mas peraí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Tão com os ouvintes, se vejo e murdo 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 Mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tinha 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 Aê, Caldas Country! Sei que seu coração falou de mim Eu sei que ele falou que tô fazendo falta Ele falou também que sempre tá difícil As lutadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim A última hora sempre teve que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente cansava A saudade bateu e você jurou Sei que tá difícil E se me perguntar Não sei como isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 eu também passei Me desliguei Seu coração gritou por mim Bora, Marginho! A última nota sertaneja que o DJ Que horário era aquela que a gente dançava A saudade bateu e vocês dois Não sei, tá difícil E sem me perguntar Quando sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sufri, chorei, marcado E não te esqueci, não, 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 não Também passei E te liguei, levado fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sufri, chorei, marcado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei, levado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar Chorando Querendo me amar Fala que você ainda me ama Fala que você não me esqueceu Pede pra mim Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E que ainda pensa em mim Quando vai se gritar Diz que quando acorda Todo dia seu primeiro pensamento Pode ser que seja ele Um mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Ou não era verdade Eu vou amar doendo Eu tô logo sofrendo Mesmo sabendo Que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quando mais você me ilude Mas eu te adoro Menina, ainda sente Se tu finge sem carente E é desse jeito Que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quando mais você me ilude Mas eu te adoro Menina, ainda sente Se tu finge sem carente E é desse jeito Que eu te provoco O amor da sua vida era eu O amor da sua vida era eu Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo Que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto E quanto mais você me ilude Menina, ainda sente E é desse jeito Que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Menina, ainda sente E vai E vai Quebra a tua vida Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina, ainda sente Se tu finge sem carente E é desse jeito Que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina, ainda sente Que finge sem carente E é desse jeito Eu te provoco Mente pra mim É, não deu Olha eu Sua previsão falhou Pois é, tô indo bem Melhor trocar as cartas Lutarão Olha eu Aqui Espirando Sem o seu corpo Você me conhece Tudo que eu falei A boca gaguejou E a música Acertou No final Apaga Perdeu Flamor O que adianta ter Parando meu pé Se você tá na minha cabeça Daqui pra frente O povo vai saber Tô transmitindo ao vivo Pra dizer o que Tá foda Sem você Ô, boda amor Eu sou cego Eu não enxergo nada Esses farol de fusca Na casa Gente Olha eu Aqui Espirando Sem o seu amor Você me conhece Tudo que eu falei A boca gaguejou Vem na música Acertou No final Apaga Perdeu Flamor O que adianta ter Parando meu pé Se você tá na minha cabeça Me faz a gentileza De dizer O que não tem nas outras Que tem você O que adianta ter Parando meu pé Você tem você Camila Camila é isso Camila Beijo Camila O povo vai saber Outra gente não viu Pra dizer o que Já manda Tá foda Sem você Agora tá com tempo Pra me escutar A glória de senhor E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora A boneca é amada E tô caindo fora Você me abençoe Mas desligou Caiu na rotina Você descuidou Só queria um pouco Era só um tiquinho assim Obrigado É meu amor Eu tô vendendo Eu quero ouvir vocês A mal é falta Amado é falso 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 Agora deixa-me Matalha sente me fazer Amor Agora tá com tempo Pra me esforçar Agora diz que amo E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha alma E tô caindo forte Você não percebeu Mas desfregou Caiu na rotina Você desfregou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô pedindo Amor é fácil Amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora desfrega Eu agradecer e me fazer Amor Amor é fácil Eu vou Embora eu não vou Agora desfrega Vai dar meu cére De fazer Amor 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 é fácil Amor E que vai sair Para ela Agora desfrega Pra dar meu cére E que vai sair Amor O vazio que você deixou E quando despertar Não irá me encontrar Que a minha vida Não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Que sabe aí meu bem Você consegue entender Que a minha vida Não pertence a você De você De você Só vou lembrar De mim Onde tudo Começou Você era a mulher Que eu sempre sonhei Pois você Meu bem Mudou Pois você Meu bem Mudou Acho que você Não entendeu Que quando amor Se acaba Na verdade Nunca se amou Siga seu caminho Que eu vou Em busca do meu Se acabou O meu amor Não tira mais Uma vez Por favor Não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás Que sou feliz Com este amor Como jamais serei Com você Ah 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 Acho que você Não entendeu Que quando amor Se acaba Na verdade Nunca se amou Siga seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você Não entendeu Se acabou O meu amor Não tira mais Uma vez Por favor Não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás Que sou feliz Com este amor Como jamais serei Com você Com você Com você Eu sou saudável Cristiano Araújo Mota boa Fera É o hoje Peça perdão Perdoe Agora Amanhã pode ser tarde Demais Tá Vamos lá Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume E te alegrar E até vagaluz Tem dias Que vai piorar Saudade Vai apertar Até que Cê tá indo bem Faz falta Aqui pra mim Também E lembra Que quando Eu ficava Até tarde Esperando Só pra ganhar Um beijo Tipo a noite Antes de dormir Aqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Em São Paulo Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sai do céu Que é isso Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje a minha morada A minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez Que de mim Joguei o Senhor Todo mundo demandando Energias boas Lembra de quando Eu ficava Até tarde Esperando E só pra ganhar Um beijo De boa noite Antes de dormir Aqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu O que é mais estranhinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje a minha morada A minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez Se tiver Choguei esse rosto Vem, vem De plena Que acabou Estou de férias Escreta Alô, DJ Viz E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção É beber Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Brasil! Ela acorda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Respeito e marcha E tá vendo aí Ela já tá falando Se tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou Sou louco E sem coração E quando ela liga Eu dou atenção É beber Eu mando logo A localização E aí! Hoje vai ter festa No colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido É que eu sou Seu esquema preferido Ela dispensa A balada As amigas Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Viva a X Viva a X A bola Todo mundo se vai! Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Cara dispensa A balada As amigas Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Respeto e marcha Meu parceiro DJ Ives Tarcísio do Acordeon Ah, moleque Respeita essa banda, hein, menina Show de bola Vamos cantar, Léo? Você tá bebendo É Campari? Não, é Cabaré, né? Alô, Jorge Henrique! Daqui a pouco nós garra, hein? A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Me perguntando Digo que sim Toda linda Só pra mim Meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Que eu tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Luzes se apagam A festa acabou No banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Essa eu vou adicionar Na minha playlist Vai, ô safaneiro Você não é o bão Vamos Ata sopa Ata sopa Ata sopa Ata sopa E aiuauauaua Música Jovem Ata sopa Jovem Espejcon À хотите Jovem 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 Ata sopa Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri Oh, bebê! Moleque infeliz! Na cena segunda, na cena foi batizado Na quinta eu dei as pernas, na terça eu fui enganado No sábado eu bebi uma cachaça e domingo Acordei uma resseca danada com o Leonardo Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morrer Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paixinha e alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro todo dia Se é que a bebida ameniza Paixão, loucura, desprezo Então vou beber essa noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Viver e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã perco de novo Querida, nós nos enganamos O nosso sentimento Nem eu nem você Conseguiu cumprir o juramento No gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Amar em segredo Amar em segredo Da nossa paixão Não deixe seu nome saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor E já que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi Caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Esconda no quarto E chora em seu prato Sofrido Depois disfarçando A praça em seu marido Não deixe que os olhos Esconde o seu segredo Amor A vida é desse jeito Teremos corpo Que tá no peito A nossa paixão Proibida Amor Estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Amor 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal